Olá amigos, Diga Interior com o Dr. Tedeschi, mais um programa e neste programa eu tenho uma convidada muito especial que é a Ivone Salomé, ela é doutora em enfermagem e pós-graduada. A Ivone vai trazer umas novidades para a gente aqui, ela é ativamente envolvida na área de saúde e nós vamos tratar a questão de vacinas, que está sendo muito polemizado essa questão vacina, não vacina, como é que é isso? Então eu recebo a Ivone, tudo bem Ivone, como vai? É um prazer tê-la aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo convite, fiquei muito contente por me dar esse espaço para estar falando da minha clínica, que é um presente que eu trouxe para Mirasol, é a primeira clínica que tem Mirasol particular, não tem nenhuma clínica de vacina lá. Ivone, veja bem, você é doutora em enfermagem. Sou doutora em enfermagem. E quantos anos você está nessa área aí da... 27 anos, 16 anos só com pediatria. Puxa vida, e aí qual a novidade que nós temos nessa questão da sua clínica que você vai inaugurar, é isso? Isso, em breve. Nós teremos uma clínica nova. A primeira de Mirasol. Ah, vai ser na cidade de Mirasol. É, é na cidade. Como chama a clínica? Imunize. Imunize. Imunize, é a primeira clínica de Mirasol. E a inauguração está prevista para quando? Até final do mês, no máximo, até final do mês. Desse mês agora de novembro? Já é registrada, já está tudo mobiliado, só falta a liberação de um documento, e já entrei em contato com todos os laboratórios, já em breve já estou inaugurando e recebendo todos os tipos de vacina. E fica onde a clínica lá em Mirasol? Ele faz o acesso? Como é que é? Faz o acesso. No Mirasol é um prédio comercial, fica bem próximo à rodoviária, tem estacionamento próprio. Essa clínica Imunize, que é a sua clínica, que será inaugurada, ela visa a vacinação, é isso? É, só vacina. Ela vacina de zero à terceira idade. Nos postos de saúde, você chega com 7 anos, com a criança de 7 anos, você não pode mais fazer as vacinas. A vacinação. Não. Então, chega com 10 anos, não pode mais estar repondo, está atualizando a carteirinha. E na particular, você toma de qualquer idade. Agora me diga, Ivone, todas as vacinas serão disponibilizadas? Todas as vacinas. Sarampo, obelha? Todas. Sendo assim, eu vou dar um exemplo que no momento eu não me recordo exatamente. Uma vacina de sarampo, da rede pública, ela tem, vamos supor, ela pega 13 doenças. Ela, da rede particular, ela vai pegar 50 e poucas doenças. Vai te proteger de 50? É. A mesma vacina? É sempre 3 a 4 vezes mais. Mais eficaz? Mais eficaz. Porque é outra vacina, é outro laboratório, como é que é isso? É, porque fica mais em conta para o governo, né? Uma vacina menos eficaz. A gente entende que deve ser por isso, né? Porque senão... Mas e o preço da vacina? É um preço que dá para uma pessoa, para um trabalhador lá se imunizar? Ou é necessário, assim, ter um ganho elevado? O preço é acessível? É um preço acessível. E eu vou, eu estou montando pacotes, por exemplo. Tem uma família, vou fazer pacotes e a pessoa junta todo mundo, eu quero tomar as vacinas todo mundo na minha casa, vou fazer um pacote e dividir em 10 vezes. Ou se uma criança chega... No cartão? E chega uma criança lá, eu já faço a minha toda programada, eu já faço a primeira dose, já programo, deixo todas programadas. Um dia antes minha secretária vai entrar em contato com a mãe, então não tem essa possibilidade de esquecer, de daqui a dois meses voltar para tomar. É, porque tem vacinas, eu me recordo que eu fui tomar uma vacina e tinha três doses, se não me engano é da febre amarela. É, então... Aí tinha que tomar a primeira, a segunda e a terceira e eu confesso que eu acho que eu não tomei todas. Pois é, por nós não vai haver esse problema, nós vamos entrar em contato, nosso sistema já é programado para entrar em contato com o paciente. E é importante vacinar? Você, assim, na sua experiência aí de tantos anos na área da saúde... Ah, vacina. Digo assim, porque a gente, eu sou pai, eu tenho filhos e sempre fiquei preocupado com aquelas vacinas obrigatórias, né? A BCG, a de paralisia infantil, essas que a gente vê aí que são obrigatórias. Com relação a outras vacinas não obrigatórias, realmente eu acho que a população não é, acho que não sou apenas eu, não. Acho que a população, de um modo geral, às vezes deixa a desejar. Estou certo nisso ou estou errado, Silomé? É, está certo. Porém, não tem nenhuma que é obrigatória. É, assim, a rede pública fornece até uma certa idade, aquelas que eles consideram importantes. Porém, a mais importante, que é a mais cara, que todo mundo soubesse o quanto que é importante, que é as meningite, que mata uma criança dentro de 12 horas, em 16 anos de pediatria, já peguei muitos casos de criança falecer... Com meningite. Com meningite e não reverte, é difícil. Mas as pessoas acham, ah, é caro e tal, então eu vou dividir, vou fazer pacotes e todo mundo se depender de mim... Essa da meningite não é fornecida pela rede pública? Só um tipo delas que é fornecida, assim. Ah, sim. E aí, mas existem várias. É, mas tem mais três. É, e também tem a questão da hepatite, né? Porque hepatite é uma doença gravíssima. E aí é importante também, tem essa vacina da hepatite. Tem, tem essa vacina. E toda vacina, acontece o seguinte, toda vacina quando lança, há uma tolerância. As pessoas ficam achando que vai fazer mal, né? Vou dar um exemplo aqui da vacina da gripe. As pessoas de idade não queriam tomar. Sim, muita gente foi resistente. Falava assim, eu não vou tomar porque é pra matar os velhos. Cansei de ouvir isso, é pra matar os velhos. Porque a gente toma e fica doente. Eu não estava doente, agora estou doente. Hoje, eles querem tomar na rede pública e na rede particular. Eles não querem tomar só uma hora, agora eles querem tomar duas vezes. Você entendeu? Porque agora eles entenderam que o quanto é importante. A do corona também já está vendo, já tem muita gente que fala, eu não vou tomar, eu não vou tomar vacina de fora, não sei o quê. Gente, todas as vacinas, no começo, há uma tolerância. Quer dizer, quando nós tivermos, aí eu vou fazer uma pergunta específica pra doutora. Quando nós tivermos a vacina contra a Covid-19, o que protege da Covid-19, do coronavírus. A vacina que provavelmente você vai lá disponibilizar na sua clínica contra a Covid. Será uma vacina segura? Com certeza. Eficaz? Com certeza. E a doutora, recomenda que as pessoas façam uso da vacina? Sim, recomendo sim. E quem já contraiu e não sabe que contraiu e tomar a vacina, isso vai trazer algum problema? Não, vai trazer ajuda. Mesmo pra aquela que já... Porque pode pegar outras vezes. Tem pessoas que dentro de 10 dias se contamina novamente. Entendi. Salomé, agora uma outra questão. É a primeira clínica de Mirassol de vacinação que você vai ter aí o prazer de inaugurar agora no mês de novembro. As suas expectativas para o negócio, obviamente, são ótimas, né? São ótimas. Estou recebendo apoio de pessoas muito, muito importantes para mim, que estão me dando bastante força. E é um sonho meu. Eu cheguei, eu estava assim, eu tenho um, vou sair para aposentar, falta dois anos. Eu falei, eu não tenho nada, como eu sempre tive esse olhar assim. Não quer abandonar a área da saúde. É, não, não consigo. 27 anos você não consegue, vira vício. Entendi. E eu sou apaixonada por pediatria, sempre trabalhei com pediatria, urgência, emergência, classificação de risco, implanto de classificação de risco também. E recomendo que todos, não tenham medo, tenha fé. Tem que tomar, depois vocês vão ver que é importante, né? No começo, ah, essa resistência. Mas depois, no começo, quando começou a vacina, teve a guerra das vacinas. Não sei se alguém aqui sabe. Sim. Então, a guerra da vacina, o governo obrigou as pessoas, mandou, tinha que segurar, entrar nas casas, segurava e fazia assim a pessoa querer. Aí, a população revoltou contra o governo, começou a matar policiais e revoltou. Então, a população acabou vencendo os policiais. Aí, cessou a vacinação e foi onde liberou. Ninguém é obrigado a tomar. Certo. Aí, quando ele liberou e ficou... Aí, as pessoas se conscientizaram. Mas por quê? Porque não foi explicado, não foi esclarecido o porquê que estava sendo, o que ia trazer de benefício. Então, o pessoal não tinha esse conhecimento, não tinha televisão, não tinha redes sociais. Então, só achavam que era para fazer o mal e pronto. E achavam sempre que era para os pobres. É Ivone Salomé. Desejo para você todo o sucesso do mundo na sua clínica, na Clínica Imunize, que será inaugurada em Mirassol esse mês. A primeira, e já agradeço o prefeito da região, que eu não vou falar o nome, que já me convidou para montar a segunda, em breve, em fevereiro, estamos aí. Que bacana. Eu gosto de gente assim, que tem essa coisa de... Fevereiro está aí, prefeito. Então, está vendo? Já está anunciando a segunda clínica. Segunda clínica. Eu não vou falar a cidade, mas ele sabe quem é. Agora nós estamos na nossa região aqui. Então, você aí, de alguma cidade nossa que está nos ouvindo, vai ter aí também a Clínica Imunize da Ivone Salomé. A gente vai para esse breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho falando de vacinas, falando da Clínica Imunize. A gente volta já. Não sai daí. Você motorista de aplicativo, agora você pode ser Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Tomóvel tem as menores taxas do mercado. Ganhe mais dinheiro com a Tomóvel. Bate o aplicativo Tomóvel Motorista e faça já o seu cadastro. É simples e fácil. Aumente seus ganhos. Seja Tomóvel na sua cidade. Se você está procurando um sofá que seja moderno, que tenha a cara da sua sala, que combine com tudo e que seja extremamente bonito e de qualidade, você precisa conhecer a Performa Sofás. Sofás, sobredida para o seu espaço, com os melhores tecidos e materiais e de extremo bom gosto. Performa Sofás. Imóveis são investimentos seguros que vão além do sonho da casa própria. Quem investe no imóvel tem a garantia de rentabilidade e valorização acima da inflação. Isso porque imóvel só valoriza. Valorize Imóveis. Fale com o de nossos corretores. 33-64-3550. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Se você vai para o trabalho, para a faculdade ou para a noitada, vai de Tomóvel. Não importa onde você esteja, você pode utilizar o Tomóvel quando quiser. Pai X já Tomóvel. Disponível na loja do seu celular. Estamos de volta a Diga Interior e a nossa convidada é Ivone Salomé, que vai inaugurar uma clínica de vacinação na cidade de Mirassol logo em breve. Essa questão da vacina, todos nós sabemos, que está sendo muito discutida em todos os âmbitos, seja aqui no estado de São Paulo, seja na questão federal, a questão se vai ser obrigatória, se não vai ser obrigatória. E a gente pode esclarecer que as vacinas, obviamente, não são obrigatórias, mas elas são necessárias e são importantes. E é isso que a gente está ouvindo aqui da doutora Ivone, que é a proprietária da nova clínica em Mirassol de vacinação humana. E agora a gente tem aqui uma convidada muito especial, que vai fazer aí a divulgação da clínica, que é a Isadora Tedeschi, essa menina linda aqui. Isadora Tedeschi, tudo bem, Isadora? Tudo bem. Isadora, você então é a menina que vai ajudar a divulgação da clínica? Sim. É? É. Você está preocupada com o papai aqui do lado? Não, estou nervosa. Está nervosa. A Isadora é uma menina linda, quero dizer, é minha filha. E ela... Representa a Imunize, é a garota da capa da carteirinha da Imunize. E foi muito engraçada essa situação, né? Foi muito. Você a conheceu e aí você falou, nossa, essa menina eu quero muito que ela faça aí os áudios. E ela já... Isadora, diz uma coisa, responde aqui pra mim. Você já gravou um áudio da propaganda da clínica? Você já fez a gravação? Já. Está rodando em viração. E já está rodando essa gravação na rua aí? Já. Já? E você está feliz, Isadora? Estou. É o seu primeiro programa, é a sua primeira experiência com o marketing, assim, de fazer propaganda? Ou já fez outras? Já fiz outras. Já fez outras, mas o papai não sabe disso. É na loja da Juliana Vivendi. Ah, da Vivendi, você fazia da Vivendi. Aliás, foi lá que você viu, né, Ivone? Eu estou no grupo da Vivendi, né, que eu sou cliente muito, adoro. E aí eu vi essa menininha apresentando uma calça de um short desse tamanho que cobria ela. Ela falava assim, esse é o meu preferido. Eu falei, gente, onde está essa menina? Eu vou buscar. Liguei na hora pra a Jul. Falei assim, quem é essa menina? Ela faz propaganda. Eu quero ela. Eu estava contratando uma blogueira. Quando vi ela, apaixonei. Falei, ela é a cara da Imunize. Ela vai representar a Imunize. É a garota da Imunize. E todo mundo em vira sol, está apaixonado por ela. Mas que bacana. Eu fico feliz de saber, né, porque, assim, eu como pai sou um pouco suspeito. Em terceiro elogios. Mas, Isadora, você está feliz com o que você está fazendo lá na Clínica Imunize? Você conheceu a clínica? Sim. Você gostou da clínica? Sim. Está bem equipada, como a doutora está falando aí ou não? O que você fala para as pessoas? Assim, está bem equipada. Está bem equipada. As decorações estão ótimas. E é isso. É isso? E aí, você está pedindo para as pessoas irem lá se vacinar? Sim. Como é que você faz isso? Qual que é a sua fala? A gente vai ter vários tipos de vacina. Para qual idade? Para todas as idades. Só vai ser feita na clínica ou também vai ter outros meios? A clínica atenderá domicílio, empresas, escolas e casos de repouso. Ah, não é necessário ir lá, não? Vai ter atendimento a domicílio para a empresa? Sim. E eu estou muito feliz de ser a garota propaganda. Inclusive, vai ter a vacina do Corona. Ah, do Corona também vai ter? Sim, em breve. Em breve. E você vai tomar? Lógico. Vai tomar? E vai filmar. Que bacana. E vamos postar. Isadora, e da Vivendi, o que você fez da Vivendi? Desculpa a doutora falar um pouquinho do outro trabalho que a Isadora fez. Bom, eu falei sobre as roupas e eu fiz propaganda dos laços que tem lá. Ah, dos laços. Que bacana. E você está gostando de fazer mais da clínica ou da Vivendi? Da clínica. Da clínica? Mas que coisa bizarra. Que bacana. Nós sabemos então que vacina é um tema atual. É. Nós sabemos que a vacinação vai estar aí no auge. E acredito, viu doutora, que o momento que você está fazendo isso lá para a população de Mirasol e vai atender a região também. E nessa perspectiva de abrir uma nova clínica, abrir uma filial, vem assim no momento excelente, no momento em que as pessoas estão realmente precisando, querendo essa situação da vacina. Então você que estava em dúvida se deve tomar a vacina do coronavírus, aqui a gente está tendo aqui um parecer, está tendo uma explanação de que não precisa ter medo que a vacina certamente será aprovada pela Visa, será eficaz, será segura. E aí teremos na cidade de Mirasol e região um atendimento inclusive, não só no local, um atendimento domicílio, né, que pode se dizer assim. Então com pacotes para a empresa. Então você que é um empresário, que quer proteger a sua empresa, proteger os seus funcionários a fim de evitar aí um surto de afastamento, de auxílio-doença, enfim. Você pode entrar em contato com a clínica Imunize, que a gente vai colocar o telefone aí embaixo, que será inaugurado agora no mês de novembro, para que você possa entrar em contato e fazer lá o seu cadastro na clínica Imunize. E vou também oferecer um diferencial. Que geralmente as pessoas fazem o pacote na empresa para o funcionário. Não me adianta, como conhecedora da área da saúde, disso tudo, a ter conhecido como a doutora bactéria. Então não adianta eu vacinar um funcionário, sendo que os filhos, a esposa, que mora tudo junto, não está imunizado. Isso é importante que a doutora está falando. Então o mesmo valor que eu for fazer para o funcionário, eu vou oferecer para a família do funcionário. E dividir no cartão do mesmo jeito. Então o pacote, meu objetivo é vacinar todos. Mas tem que ir lá na firma? Na firma eu vou ter duas enfermeiras que vão ir. Isso que a doutora está falando é muito importante. Porque, veja bem, o vírus está aí, ele é contagioso e a gente tem que tomar medidas de proteção. E não vai parar. E quando... Não vai parar? Não vai parar. Meu Deus do céu. Não vai parar. E ele está ficando cada vez mais potente. Então é um dos objetivos que eu quero atingir a família, não só o funcionário. Para não proteger um, né? A proteção tem que ser de todos, né? É. Eu vou ajudar a ter uma enfermeira para ir até a firma. Eu pretendo ficar de duas a três horas na firma vacinando os funcionários. Vai ser agendado, vai ser tudo agendado. Aí vou deixar aberto. Por exemplo, se eu for atender Jaci, as firmas de Jaci, os familiares vão ter oportunidade. Ou ele vem, liga e vem até a clínica, ou eu vou estar agendando um dia para estar passando, vacinando eles. Entendi. Aí vai ter toda uma logística de como vai fazer. O que a gente vai importar é que vai oferecer meios, não só para o funcionário dessa empresa que se conveniar aí com a sua clínica, mas também de estender esse benefício, esse convenio aos familiares, que é o quê? Que é objetivando uma proteção contra o coronavírus, que a gente, é uma novidade que vai ter essa vacina na cidade de Mirassol, da clínica imunidade, do coronavírus, entre outras todas. A gente destaca essa porque é isso que está hoje no auge, que nós estamos muito preocupados e nós não queremos de forma nenhuma uma segunda onda, nós não consigamos nem imaginar o que seria um novo fechamento de empresa, de bares, academia, porque a verdade é uma só. A vacinação é importante, as medidas protetivas são importantes, mas a economia também é importante. Então, tudo que nós queremos é que tenha logo essa vacina para que a economia não seja afetada. E aí a importância da doutora Ivone Salomé com esse trabalho realizado na cidade de Mirassol e região, já com o know-how, estendendo que não basta só o seu funcionário ser imunizado, estou falando com o empresário, mas sim todos os familiares do seu funcionário, para evitar o contágio. E quero dizer aqui, doutora, aproveitar essa nossa entrevista, para dizer que o Diga Interior, e eu particularmente, sempre defendi o isolamento vertical, ou seja, aquele isolamento que você protege as pessoas idosas e protege as pessoas com comorbidades. E nós, que somos saudáveis, que temos capacidade de enfrentar essa situação com maior possibilidade de não se adoecer, de não ficar doente, de não ir a óbito, e sim criar aquela imunidade de rebanho, adquirir os anticorpos, isso é importante. Então, eu continuo defendendo o isolamento vertical. Cada um protege, o seu idoso protege, porque quando você fala, fique em casa, nesse lockdown, você mistura todos da mesma família dentro de casa. Aí está lá o idoso, está o jovem, e não tem jeito, e chega a entrega, enfim, chega a comida pelo entregador. O que a gente sempre defendeu é o isolamento vertical. Você protege o idoso, você protege aquela pessoa que apresenta uma doença, que tem uma comorbidade, e você que é saudável, faça as suas atividades, vamos trabalhar todos. Tem que abrir academia, na minha opinião, tem que abrir, tem que abrir academia, tem que abrir restaurantes. Por quê? É muito pesado, é muito, é severo, você impedir da pessoa exercer a sua atividade, você impedir que a pessoa trabalhe para ganhar o seu pão de cada dia, pagar suas contas. Quando você impede isso, eu penso que quem impede, quem decreta tal coisa, deveria suportar as despesas desse que está impedido. Daí a importância da vacinação e a importância que nós tenhamos aprendido com o que já vivemos, com o que já vivenciamos, que o isolamento em casa não deu resultado tão positivo, que o importante é o isolamento vertical, proteger os idosos e proteger as pessoas com comorbidades. Doutora, eu quero agradecer a sua presença, parabenizá-la pela iniciativa, Eu queria falar só mais um pouquinho aí da corona. Pelo empreendedorismo, agradecer a Isadora, essa menina linda aqui, que é a minha filhotinha, e dizer que foi um prazer ter ela aqui. Eu queria falar só mais um pouco sobre o Covid-19. Ele não está trazendo mais da metade da população, mais da metade. Já é comprovado que já foi contaminado, mais da metade. Mundial? Mundialmente, mais da metade. Sim. Então, só que uns têm sintomas, uns são assintomáticos, outros sintomáticos. Certo. Mas, tem um outro, ela está trazendo um outro problema muito grande que vai vir logo em seguida, que vai vir depressão e obesidade. Porque afastou as pessoas do serviço, afastou todo mundo dos seus afazeres, diminuiu o salário. O que aconteceu? Essas pessoas não assumem seus compromissos, entram em pânico, pai de família, mãe de família. E aí, o que vai acontecer? Vai vir depressão junto, ansiedade. Aí, começam as ansiedade e obesidade. Já está comprovado que muita gente adquiriu peso, está tudo acima do peso nesse isolamento. Daí a importância da vacinação. Não adianta, porque ela vai trazer mais doença. Então, o melhor é vacinar e ser barroa. Tá certo, vamos todos vacinar. Um abraço para todos de Mirassol. Estão todos convidados para conhecer a Imunize, a primeira clínica de Mirassol, localizada no Miracenter, perto da rodoviária, com estacionamento próprio. Vou ter enorme prazer de receber todos vocês. Eu e a Isadora. O Diga Interior fica por aqui. Quero agradecer a presença dos meus filhos dos convidados e desejar uma ótima semana e até o próximo programa.